Gente, a história que nós vamos contar pra você agora vai te emocionar sem dúvida nenhuma. Essa pessoa morou nas ruas, já usou drogas, foi ao fundo do poço, mas deu a volta por cima. Ed Rodrigues virou cantor e hoje é um exemplo de superação. Acompanhe essa linda história que inclusive foi mostrada no programa Domingo Legal do SBT. E quem conta pra gente tudo agora é Adriano Bueno. Uma decepção familiar levou Ed Rodrigues a ir morar na rua. Foi quando ele conheceu as drogas e se tornou um dependente químico. Ele deu a volta por cima e hoje virou um exemplo de superação. A história de Ed foi contada no Domingo Legal do SBT pelo apresentador Celso Portioli. Agora você foi no fundo do poço, hein, Ederson? Meu Deus, Deus mudou a minha história, Celso. É o que eu costumo dizer, do lixo pro luxo. Um homem humilde, mas sem perspectiva de vida, saiu de casa por causa de um desentendimento familiar e foi morar em uma praça como essa. Nas ruas, passou fome, frio e viu a morte de perto. Chegou a usar cola e tiner para suportar a fome e o frio. Essa é uma história triste e real que eu vou contar pra vocês a partir de agora. O homem que passou frio e fome conta que dormia nas ruas e que já roubou para sobreviver. Eu tinha medo de estar envergonhando a minha família. Como mendigo, passou por momentos terríveis. Sentiu na pele a desigualdade social. Chegou a se sentir como um animal. As lágrimas são de tristeza e angústia. Ali eu passei coisas que eu nunca imaginaria que eu ia passar. Eu cheguei a tomar água na beira de meu filho. Chegou ao fundo do poço, tentou se matar por três vezes e quando pensou que não tinha mais jeito, que ali seria o fim da vida, a história triste começou a ser redesenhada quando um anjo chegou e estendeu a mão. E chegou um jovem, ele me abordou e ele conseguiu me ajudar a voltar pra casa. Eu não queria, mas consegui. E aí eu cheguei em casa, minha vida começou a mudar, comecei a frequentar a igreja, comecei a buscar a Deus. O morador de rua voltou pra casa e a partir desse dia viu a vida mudar. Casou, teve dois filhos e descobriu o significado da felicidade. A partir daí, uma nova história. Foi pra igreja, conheceu Jesus, começou a cantar e isso transformou a vida dele completamente. Hoje é cantor e compositor. Nada, nada, nenhuma força neste mundo pode resistir a este nome. Viaja o Brasil todo cantando e dando palestras sobre a experiência e o milagre que aconteceu na vida dele. Mas agora Jesus Cristo mudou o meu viver, por isso eu posso dizer Milagre sou uma, milagre sou eu, e eu sou o milagre. É possível, sempre é bom a gente acreditar nisso, milagres sempre acontecem. E por isso nós trouxemos esse rapaz aqui pra conversar com a gente, aqui com esse sorrisão. Ed Rodrigues, tudo bem com você? Tudo bem, pra mim é uma honra estar aqui. Você, querido telespectador, eu quero desejar, pedir permissão pra entrar dentro da sua casa, que você fique conosco até o final do programa, vai conhecer um pouquinho da história de uma pessoa que era mendigo, derrotada e Deus deu, mudou a vida e deu a volta por cima. E você tem entrado em muitas casas mesmo, né? Depois do domingo legal, sua participação lá, o que mudou na sua vida? Então, a vida do Ed era uma pessoa assim, derrotada, devido a minha família ser muito pobre, fui parar nas ruas de Belo Horizonte, eu sofri bullying na escola, eu fui perseguido dentro da escola, minha família é pobre, eu vim tomar banho de chuveiro quente depois de 22 anos de idade e, em as coisas, dificuldade familiar, fui parar nas ruas. Nas ruas eu comecei a tomar banho em praça pública. Perdeu um irmão pro tráfico também? Perdeu um irmão pro tráfico. Você tentou se matar? Várias vezes. A família é a base estrutural do nosso país. Eu tenho o costume de dizer que sempre quando você está bem com a sua família, você vence, mas quando tem alguma coisa dentro de casa, você fica perdido e até a ponto de pensar em morrer, principalmente em relacionamento. E eu tentei me matar várias vezes nas ruas, eu tomava banho nu em praça pública, óbvio que vocês têm noção, comecei a envenar tanto nas rogas, comecei a tomar banho sem roupa nenhuma. A polícia militar vinha, me batia, porque eu tomava banho nu, eu achava que a polícia estava errada e eu certo, mas hoje eu sei que a polícia estava certa, ela estava cumprindo o seu papel, eu estava tomando banho numa praça onde tinha várias pedreiras que passavam e eu nu, peladão, igual veio ao mundo. Ed, você faz esse testemunho, essas palestras em igrejas, em encontros, aqui em Goiânia, por exemplo, em Aparecida, né? Você vai estar no Setor Garavela, no Residencial Parque, Avenida 8E, quadra 18, lote 8, na Igreja Quadrangular, não é isso? Isso, a Igreja Evangelho Quadrangular. Hoje, além da música, porque o Ed hoje é além da música, eu dou palestra em escolas, em presídios pelo Brasil, e a minha meta é pegar aquelas escolas onde tem um índice de criminalidade muito grande, e eu vou e levo uma palestra. Também dou palestra em empresas também, motivacionais. Conta pra mim como é que Deus apareceu na sua vida. Um jovem falou do amor de Deus pra mim, sempre é a importância de alguém falar, uma pessoa. Falou, eu quis a mudança, porque não adianta nós queremos ajudar o viciado, a pessoa que está lá dentro da cadeia, se ela não quiser, ajuda. Um jovem falou do amor de Deus pra mim, me levou pra igreja, minha vida transformou, e hoje, a minha música, hoje, essa música, Milagre Sou Eu, é a única música de um cantor brasileiro que toca na rádio do Papa Francisco, na Argentina. Então, canta pra gente agora. Ah, vou cantar um trechinho dela, mais ou menos assim, ó. Milagre Sou Um, Milagre Sou Eu, e eu sou o milagre da Natal. Milagre Sou Um, Milagre Sou Eu, e eu sou o milagre. Espanhol, assim, ó. Milagro Sou Uno, Milagro Sou Yo, Yo Sou Um, Milagro. Você pode estar cantando a sua casa, a sua vida, hein? Quem morava nas ruas, quem tentou se matar, quem usava drogas, hoje não faz mais nada disso. Claro, canta só no Brasil ou fora também? Não, fora do país também. Eu já estive na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, Paraguai. Eu vou tocar na primeira marcha pra Jesus de Portugal, também no ano de 2019, e também agora, no final do ano, tem uma turnê nos Estados Unidos. Como mudou, hein? Nossa, pois é, é o que eu estou acostumado de dizer pra aquele telespectador. Você não precisa de sofrer pra você dar a volta na sua vida, não. Enquanto houver vida, ainda há esperança. Nunca desisto dos seus sonhos. Eiga a sua cabeça, porque você também pode vencer. Uma pessoa que chegou a comer comida do lixo, eu cheguei a beber água do esgoto, fiquei mais de um ano sem tomar banho, a minha pele era toda escamada, igual quando eu deixo um celular cair no chão, fica toda trincada. O meu cabelo era enorme, parecia que tinha grudado um monte de chiclete, ficava todo babado, todo melado. Uma pessoa que era rejeitada pela sociedade. Hoje, cantor internacional e querido por muitas pessoas. Vamos cantar mais então, Ed. Amanhecer agora. Ah, tá. Essa canção, eu vou tirar isso aqui. Ela é mais ou menos aqui, ó, pra você, ó. O mundo precisa mais de amor. O mundo precisa dar mais valor. Um abraço de um amigo, um aperto de mão. Um sorriso, amigo, faz bem pro coração. O mundo precisa mais de amor. O mundo precisa dar mais valor. Um abraço de um amigo, um aperto de mão. Um sorriso, amigo, faz bem pro coração. Um choro pode durar uma noite inteira. Um abraço de um amigo, um amor. Hum, alegria, ó. Que legal. Mais alegria virá ao amanhecer. Obrigado. Eu quero fazer um convite pra você. Hoje, na Igreja Quadrangular, na Avenida 8L, lá no setor Garavelo. Não perca a chance de ouvir ao vivo esse rapaz cantando de novo. Deixa o contato aí embaixo para quem quiser agendar. Qual que é o telefone? Fala aí. 31-9-7-1-18-55-92. Eu vou repetir. 31-9-7-1-18-55-92, tá bom? É isso aí. Obrigado. Boa tarde para você. Eu que agradeço. E a vocês, queridos telespectadores, obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Segue lá, Ed Rodrigues, nas redes sociais. Ed com Y. Ed Rodrigues. Deus abençoe vocês. Tchau, Ed. Obrigada.